Esse é meu sábado de hoje, vai ser rapidinho só pra você Desejo que tenha um bom dia com toda alegria que se pode ter É que bateu a saudade e aquela vontade de tomar um café Mas sei que você prefere um mate gelado, também pode ser Amigo, eu preciso dizer que hoje eu lembrei de você Para contar os segredos, enfrentar os medos, eu estou aqui Para fazer uma oração, pra cantar uma canção, pra lhe fazer sorrir Para ouvir suas histórias, guardar na memória tudo o que contar Para fazer uma besteira, uma brincadeira, para relaxar Amigo, eu preciso dizer que hoje eu lembrei de você Vendo umas fotos antias, que coisa engraçada, essa moda passou Mas no meio disso tudo, a nossa amizade foi o que ficou Vamos por outros caminhos distantes, mas certos temos fé em Deus Que logo a gente se encontra e vamos celebrar o que a vida nos deu Parapapapapa Parapapapa 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 Esse é meu sábado de hoje, vai ser rapidinho só pra você Parapapapa Kiss me, kiss me, licha, certe il loro cuore, palpita l'amore, l'amore si per te. Kiss me, kiss me, licha, sono affezionati, ad inamorati e pensam sempre a te. Ma pure se a Tommy che è un buon amico del biondo e atlantico Pirco, si è già innamorato di licha, ma ancora non sa che anche Pirco lo è. Ed ecco che la gelosia di già questa storia intera, che spi, kiss me, licha, certo il loro cuore, palpita l'amore. E l'amore si per te, kiss me, kiss me, licha, sono affezionati, ad inamorati e pensam sempre a te. Il tempo si stemma un po' tutte le cose, e mi è quassato a me far pace. L'amore ha bussato alla porta di licha, forse ora lei mi aprirà. Chi sa chi sarà il fortunato, che licha così sposerà, kiss me, kiss me, licha, certo il loro cuore, palpita l'amore, l'amore si per te. Chi sa chi sarà il nostro cuore, palpita l'amore, l'amore si per te. Chi sa chi sarà il tuo cuore, palpita l'amore. Chi sa chi sarà il nostro cuore, palpita l'amore, l'amore si per te. Chi sa chi sarà il nostro cuore, palpita l'amore. Amém. 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 Magyarország, te vagy a szépen beírva, Magyarország, te vagy a lelkemre bízva, Magyarország. Hát tevezést most, helygen, És amit meg kell tennem, segítsz, Legyen a holnapban réjlő bizonyosság, Én csak az életem nézem rád. Magyarország, van egy ország, A ha álvalban jártam, Magyarország, A ha az arcadban láttam a magad arcát, Gyere és átszer félre, Amikor új nap hív el, te vár. Magyarország, van egy ország, Gyere és átszer félre, Amikor új nap hív el, te vár. Magyarország, van egy ország, Gyere és új haza, újra Magyarország, Magyarország, gyere és új haza, újra Magyarország, Magyarország, van egy ország, Gyere és átszer félre, Amikor új nap hív el, te vár. Magyarország, van egy ország, Gyere és átszer félre, Amikor új nap hív el, te vár. Magyarország, van egy ország, Gyere és átszer félre, Amikor új nap hív el, te vár. Magyarország, van egy ország, Gyere és átszer félre, Amikor új nap hív el, te vár. Magyarország, van egy ország, Gyere és átszer félre, Amikor új nap hív el, te vár. Magyarország, van egy ország, Gyere és átszer félre, Amikor új nap hív el, Te vár. Magyarország, van egy ország, Gyere és átszer félre, Amikor új nap hív el, te pot hív el. Pra-pa-da-da, pra-pa-da-da-pa, pra-pa-da-da Pra-pa-da, pra-pa-da-da-da When it's dark, you're home and fed Curl up, slug in your water bed The moon is shining, the stars are out Good night, little whale, good night Oh baby Beluga, oh baby Beluga With tomorrow's sun, another night's begun You'll soon be waking Baby Beluga in the deep blue sea Swim so wide and swim so free And above in the sea below And the little white will undergo And the little white will undergo Taba, naba, naba, nore Tungi, pei, seri, tingi, naba, we Mikoke, misere, naba, we Taba, naba, nore It's time Taba, naba, naba, nore Tungi, pei, seri, tingi, naba, we Mikoke, misere, naba, naba, nore Taba, naba, nore Taba, naba, naba, nore Tungi, pei, seri, tingi, naba, we Mikoke, misere, naba, we Taba, naba, naba, nore Taba, naba, 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 nore Taba, 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 naba, nore Taba, naba, naba, nore Taba, naba, naba, nore Uma chance de você que me chantei mamãe Um sonho que me pôs e eu criei em me dormindo Essa chance de você que me chantei para você Carte poux e douce como uma ponte de bois A pequena biche, todos os bois de lábos, se cachou Mas o jovem, 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 jovem Ele prendeu a biche de seus braços La, 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 la petite biche césira-toi si tu veux Les lourdes se fichent et contre les lourdes on s'est rendu Une chanson de ceux qui me chantent à ma maman Une chanson douce pour tous les petits enfants Oh les jolis comtés qui voient la biche céréce et challenge La, 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 là Et dans les bras du beau chevalier belle princesse elle est restée à tout jamais A bela princesa e com as lindas lindas A mesma caressa e evita o fim dos seus olhos Essa música doce, eu quero a mudar também Por todo o meu Deus e jusqu'o final da minha vida Jusqu'o final da minha vida Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis ratas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem uma da chuva Se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel Num instante imagino uma lindaga e bota o ar no céu Vai voando, contornando a imensa cor da norte e sul Vou com ela, viajando a laipa que eu estampou Lindo mar na vela, branco navegando Vai tanto céu e mar, não vejo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Com o rosa e granar, tudo em volta Colorindo com suas nozes A piscar, basta imaginar E ele está partindo Você é linda e linda E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo De um simples compasso e num circundo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente espera até a gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida E depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer Ver o que virá e ouvir nela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolore-a numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis ratas É fácil eu fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso E com um circolo eu faço um mundo Que descolorirá Que descolorirá Pocí, pocí, palka, se pétlá, se palka, Onde megyom palki, a haltejet karki. Pocí, pocí, meg fázolt, partam nekik a trágot, Nem akardom felmehí, átmam kellet fektetni. Pocí, pocí, palka, se pétlá, se pétlá, se pétlá, se pétlá. Pocí, 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 meg fázolt, partam nekik a trágot, Nem akardom felmehí, átmam kellet fektetni. A CIDADE NO BRASIL 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 Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papal Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que eu transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E a meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Eu sei que Deus